Ó, mais uma conquista do Miquimbe, hein? Aí, ó. Miquimbe, hein? Música 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 Tá, vai descer a rua Jajar Jajar Esse Jajar é quanto? Uma hora? Daqui 3 horas Olha lá, olha lá Olha lá Ué, é por aqui? É aquele que eu não vou lá É aquele que eu não vou lá Olha lá, olha lá Olha lá É aceso Olha lá, olha lá Música 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 Música